Vamos a nossa historinha de fé. Uma pessoa, certa feita, quis chegar próximo de Deus, se aproximar de Deus. E não sabendo como fazer, olhou para o lado e viu que morava perto, assim, a uns poucos quilômetros, cinco, seis quilômetros da sua casa, tinha uma grande montanha. Ele disse, eu vou subir nesse morro. Vou subir e está lá mais do alto para ver se eu encontro Deus. E nunca tinha ido naquele local, mas resolveu ir. Quando chegou lá, percebeu que a montanha era íngreme, difícil acesso. Mas ele disse, não, eu estou decidido, eu vou encaminhar. E percebeu que tinha cobras, tinha pedras, tinha espinhos. Ele foi desviando, se machucando, mas foi subindo e começou a se cansar. Mas, não, mas eu vim e hoje eu vou caminhar. E foi andando, foi chegando meio-dia, uma da tarde, duas, estava na metade do caminho, mas não vou me deter, eu tenho que chegar no alto. Foi se esforçando. Em determinado momento, foi passando por uma beirada mais perigosa, escorregou e começou a cair. Começou a cair, se agarrou num galho. Se agarrou numa galha fina até e se viu de pendurado. Tinha um precipício abaixo. E ele disse, meu Deus do céu, eu quero chegar a Deus. O que está acontecendo? Tentou puxar o corpo, o corpo não obedecia. Puxava o corpo para cima, mas a mão estava meio adormente. E gritou, meu Deus, me salva. Não aconteceu nada e mais uma vez, naquela, a mão já foi adormecendo mais. Meu Deus, me salva. E nada de ouvir. Foi naquele último momento que ele percebeu que não resistia mais. Ele gritou pela terceira vez, meu Jesus, me salva. Aí ele escutou uma voz lá embaixo, dizendo, solte a mão. Eu estou cá embaixo para te segurar nos braços. É esse o salto da fé que temos que dar. Às vezes vamos longe, buscamos muitas coisas e não nos entregamos nas mãos de Deus. Não precisa subir uma montanha. Basta você render tudo, colocar tudo nas mãos de Deus. Você vai ver que nosso Senhor Jesus Cristo é que nos carrega nas horas difíceis. Que Deus te dê essa graça de viver essa fé. Como Tomé, deixar que o Senhor seja Deus na sua vida, na minha vida.